Continuemos na tradição bem portuguesa, agora para falar de um curso único. A Escola de Artes Aplicadas de Castelo Branco tem uma licenciatura em guitarra portuguesa. A primeira turma conclui o curso este ano. Como aqui ninguém vai cantar, a ideia não é fazer silêncio. O mais importante que é sabermos aonde é que vamos, em que terreno é que vamos pisar. Isto é muito importante. Nesta aula prática, o som é quem manda tanto quanto as mãos do professor. Porque é tão simples e tão eficaz. O mestre mostra a emoção, ensina a sentir a guitarra quase como um prolongamento do corpo. Custódio Castelo é o professor e mentor do único curso superior de guitarra portuguesa. Já vai no terceiro ano na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco. Este curso é um curso normal de música, onde os alunos aprendem desde a prática de teclado, da história da música excessivamente, e têm também como opção a guitarra portuguesa, o que até aqui não havia. De mudo barata, é médico, mas voltou à escola, embalado por uma grande paixão. O Custódio é um guitarrista que tem um modo de tocar e de me despertar muito dele. Mas isso já o conhecia de ouvir de discos e de gravações. Não há trovas, é o muito que ainda tenho para aprender e para progredir. E por ele saber o que estava à espera, é que quis vir para aqui. E o gajo é entrar-se com o ritmo para ajudar, está bem? Os alunos, poucos, não têm propriamente um perfil definido, nem nos gostos, nem na idade. Olha, eu tenho alunos que vêm de música clássica, da guitarra clássica, acusivamente, alunos que vêm da guitarra elétrica, rock. Estou no meu terceiro ano do curso, tenho estado a evoluir com alguma facilidade, graças ao mestre Custódio Castelo, e mesmo depois da licenciatura concluída, pretendo continuar a trabalhar com ele. Com a primeira turma praticamente a concluir, faz sentido perguntar o que querem fazer com o canudo nas mãos. Depende muito daquilo que me aparecer, se amanhã me disser que eu sou um guitarrista afamado, que tenho trabalho em estúdios para gravar, se calhar deixo-me ir um bocadinho de férias. Mas para já, vamos vendo, eu já estou a tocar em sítios, este fim de semana tive dois espetáculos, vamos avançando devagarinho. Em termos profissionais, será, enfim, trabalhar enquanto instrumentista, enquanto músico, e também como professor deste instrumento. Acho que é por isso que estamos aqui todos. Com o fado classificado Património Imaterial da Humanidade, este curso constitui um passo em frente também na qualificação dos executantes. Que a guitarra portuguesa sirva, continua a servir como casca de nós, como nau, para irmos descobrir o mundo. Portanto, é uma continuidade. E nós temos realmente essa capacidade, nós portugueses. Falo de uma riqueza cultural, e este enriquecimento, sem dúvida nenhuma, que é uma mais-valia. Criado o mecanismo, agora é dar asas à criatividade e pôr os dedos a funcionar. Dizer o que nos vai na alma de uma forma tão bonita e elegante, ainda mais que um instrumento deste, imitar a portuguesa realmente permite estes desabafos tão bonitos.